O Rio Grande do Sul, nessa semana aqui, teve uma melhora, onde o preço subiu em torno de 10 a 15 centavos o quilo. Na semana passada, os finos foram comercializados entre R$ 2,90 e R$ 2,95. Nessa semana aqui, o preço está sendo de R$ 3,00. Outros casos, outros produtores que estavam comercializando entre R$ 2,75 a R$ 2,80 passou para R$ 2,90. Então, houve um reajuste de em torno de 10 centavos no quilo do suíno vivo. O mercado está firme, a oferta de suínos está bastante apertada, a demanda está crescente, está muito boa. Então, o mercado está bom para o produtor, a R$ 3,00 o custo de produção, embora com milho tenha subido um pouco, o farelo de soja também tem aumentado um pouco o custo de produção. Mas o preço que o produtor está recebendo hoje, fora da integração esses preços, é um preço bastante satisfatório. Na integração, o preço do suíno vem se mantendo aí na casa de R$ 2,40 a R$ 2,50, que também é um preço que já está bem melhor do que estava. Então, o mercado está firme e deve se manter firme assim para essa semana e para a próxima semana. Enfim, sinais muito positivos aí para o mercado de suínos do Rio Grande do Sul. Obrigado. Obrigado.